Os vídeos de celular mostram a mulher sendo resgatada pela Guarda Civil Metropolitana no distrito de Ayanduí, com apoio da polícia militar. A vítima estava amarrada numa árvore, com ferimentos no rosto e nas mãos. Um familiar da mulher acionou os guardas. O marido da vítima, que ele tinha recebido algumas denúncias via celular, algumas ameaças no celular dele, que a sua esposa havia sido sequestrada. A equipe operacional do distrito, da Guarda Civil Metropolitana, eles fizeram uma varredura na área de mata da região e lograram o êxito em encontrar a vítima amarrada em uma árvore. Ela teria sido abordada por três pessoas na capital. A polícia investiga o motivo do sequestro e se poderia ser mais um caso do chamado tribunal do crime. A vítima alega que eles falaram para ela que ela seria executada na área de mata lá. Então ela também nos informou que foram dois homens e uma mulher. Na sequência, duas mulheres de 31 e 28 anos foram detidas e levadas a DEPAC Piratininga. Entre as suspeitas, um familiar da vítima disse qual seria o possível motivo para o sequestro e ameaças. Um tipo de retaliação. Na árvore, em que a mulher foi amarrada, havia siglas que seriam de uma facção criminosa. O que nos chamou a atenção é essa sigla, né, dessa facção criminosa, que estava gravada ali na árvore onde ela estava amarrada. E o marido dela alega o seguinte, que ele desconfia que esse crime contra a sua esposa tem relação a uma apreensão de cigarro, de uma carga de cigarro realizada pela Guarda Civil Metropolitana. Então ele desconfia que esse crime tem relação com essa apreensão da carga de cigarro. A mulher de 44 anos foi levada a uma unidade de saúde. Pode entrar na nossa viatura aqui atrás. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.